Olá meu povo, bem vindo ao último episódio de Persona Revelations, depois aí de um vídeo de quase três horas aí para poder concluir a última dungeon aí, o mundo Avidéia, o nomezinho, chegamos aí finalmente na porta final aí onde está Pandora nos esperando para a gente finalmente concluir que eu cheguei meio, então vamos lá Credo essa coisa linda aí, a tal Pandora Isso também sou eu? Esse é Pandora? Olha, atrás da criatura, é o coração do Sistema Deva? Então, finalmente você chegou aqui, eu finalmente encontrei o portão para o paraíso, eu não deixarei ninguém tê-lo, eu vou fazer esse mundo meu com isso, o mundo onde nada existe Não, isso não é o portão para o paraíso, essa é a caixa de Pandora, escontei todo o mal dentro Tudo foi perdido, sua existência não significa nada Bicho não deveria existir, vá, desapareça Nós deveríamos todos morrer juntos É, começamos aí a batalha final Não, não, não Não, não Não, não Não, não Prisava! Prisava! Você está morto! Prisava! Prisava! I said that he is not at all! Vá! 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 Agora vamos tentar com o ataque físico. Vá! 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 Aaaaaah! 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 Help me! Ah! Go, go! Die! Die! Come on! Die! Pass on. Pass on! Pass on! Pass on! Pass on! Nossa, que bicho chato, você sabe fazer essa merda? Tchau, tchau. 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 Abertura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por favor, desista. Por favor. Ah, saiu do casulo. Estranho, por que é o mar que não restaura? Ela não tem uma vida definida. Pô, nível 99. Não tem uma vida definida. 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 Nessa forma aqui já deu pra ver que é mais ataque físico mesmo. Não tem uma vida definida. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 VOLTO O OUTRO ESTADO USU CÁLтоiz A летiu Tem que ser físico Ah, com o status kill de ele só... Ah, ele ta Guilt 2 Puta bosta Ah, ele mudou de novo? Mudou de novo? Cuidado Prisada! Stop! Terra! Stop! Você está morto. Não! Não! A CIDADE NO BRASIL 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 OATH Ah! O que você acha? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.